Usar tapete nos ambientes é uma ótima maneira de deixá-los mais charmosos. É por isso que eu estou aqui hoje na Expresso do Oriente, estou acompanhada da arquiteta Jaqueline Zarpelon. Tudo bem, Jaque? Tudo bem, como é que vai? Eu queria começar contando como é que começou essa tua história com os tapetes. Bom, primeiro que eu considero o tapete como uma joia numa residência. Já começa por ali. É uma pérola. Realmente, ela tem um destaque como um ponto de interesse dentro desse contexto todo. A arquitetura de interiores é uma soma de vários itens. E a nossa parceria forte, além de trazer vários clientes, foi o auxílio que eles nos deram e nos dão até hoje dentro de Casa e Companhia, que é um evento de arquitetura. Então, em todas essas mostras de arquitetura, eles estão lá colaborando com a gente. A gente vem, faz toda uma escolha de acordo com o contexto e fica assim. E é um momento que, como é muito público, então tem uma visibilidade bárbara. E um retorno bacana. Muito bom. Tá, e me fala um pouquinho assim, qual é a vantagem que o cliente tem em procurar a Expresso do Oriente? Eu digo que eles são um número um aqui, na nossa cidade. Então, eles têm infinitos tipos de tapetes, tapetes personalizados. Então, na hora de mostrar isso, que eu acompanho junto esses clientes, a gente já vai dar toda uma dica bem profissional, o que vai ficar bem, o que não vai ficar bem. Então, tem uma gama maravilhosa e trazendo eles aqui, eles ainda levam, se eu escolher, bom, esses cinco tapetes, vamos testar no ambiente. Isso que é o bacana que eles levam, sem nenhum compromisso, enfim. Vamos analisar todo esse contexto. Ah, esse aqui ficou maravilhoso e é esse aqui. Porque nada é como ver no local também. Ah, e cria uma facilidade, né? Com certeza. Tá aí falando um pouquinho de tendência aí, quais são os teus preferidos? Olha, hoje tá com uma tendência muito forte esse designer patchwork. Que eles têm toda uma coloração diferenciada, o jeito que ele é trabalhado. Então, assim, ó, isso aí realmente tá fazendo muito sucesso. Olha só, gente, aqui na Espeça do Oriente, o cliente também pode personalizar a peça, não pode? Pode. Tu sabe que o arquiteto, ele tem a liberdade de criar alguns desenhos e isso ser realizado. Tu vai trabalhar com tipo, ou eles têm desenhos definidos e tu trabalha com tipo de fio, uai, eu quero esse e esse tom, então eu posso escolher quais tipos de tons dentro daquele desenho. Então, te dá uma liberdade, né? Não, fora que como você já disse, né? Atendimento, localização também, é uma loja ampla. Ampla. Dá pra passar uma tarde toda aqui. Com certeza. Nunca a gente sai daqui menos de uma hora e meia. Então é isso aí, gente. Conversei aqui com a arquiteta Jaqueline. Espero que vocês tenham gostado das dicas dela. E quem quiser conhecer um pouquinho mais, é só passar aqui na Espeça do Oriente, que fica no DC Shopping.